Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje a aula é novamente diferente com vocês hoje, porque vamos ver aí um documentário, ou seja, peço a vocês que vão lá na sala de vocês, no Google Sala de Aula, acesse lá a região onde fica ali a atividade, acesse o link, assista o documentário sobre a história do Brasil, mas assim vamos voltar ao nosso olhar sobre uma visão geográfica do Brasil que começou com a sua história por meio de um Brasil rural, ou seja, onde vamos aí ver como que esse território foi ocupado, por que ele foi ocupado, de que forma o território brasileiro foi ocupado, e como que essa ocupação se deu por meio dos portugueses, claro, e vamos ver como os portugueses foram dominando esse território e ao mesmo tempo interferindo no modo de vida dos nativos, dos indígenas, e depois vamos ver como que os portugueses se interessaram por esse território, o que que tinha nele, o que que foi possível desenvolver nele. Então a gente vai conhecer essas questões por meio desse documentário, peço a vocês que façam as anotações, observando as questões de ocupação, como que o território foi se desenvolvendo por meio das suas atividades orais, que aí depois, no dia lá no chat que a gente tiver, a gente vai fazer uma atividade referente a tudo que foi que vocês viram e anotaram no caderno de vocês, certo? Lembrando que o documentário, pessoal, ele tem um pouco mais aí, ele tem quase duas horas de documentário, mas eu peço a vocês não assistir todo ele, porque o que importa mais pra gente é dos primeiros 30 minutos, né? Quando der 30 minutos, pode parar de assistir, não precisa assistir todo. Claro, quem quiser assistir, é interessante, é legal ver, né? Mas pra gente, pra nossa atividade lá no chat que a gente vai fazer, basta só assistir 30 minutos que já é o suficiente, tá? Então é isso, eu vou fazer as perguntas pra vocês lá no chat, e aí vocês vão respondendo, né? E por meio do que vocês assistiram, as observações que vocês tiveram, e vai ser tudo feito lá pelo chat, tá bom? Então, tudo de bom, até a próxima, tchau. 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 Tchau.